Bom, meu nome é senhoras e senhores, eu vou diretamente de Taiwan com mais um vídeo exclusivo aqui pra vocês no Loop Infinito O Nanette já mostrou o Project Precog, que é a visão da ASUS pro notebook do futuro, né? Aquela máquina que tem duas telas Mas, aquele não foi o único notebook que a ASUS apresentou aqui na Computex 2018 que tem duas telas Aqui eu vou mostrar pra vocês o ZenBook Pro, olha aí, ó o menino, ó, óbvio o menino, ó lá Esse aqui é o ZenBook Pro E você já tá perguntando, mas você não acabou de falar que isso aí tem duas telas? Cadê a segunda tela desse negócio? Paz, meus senhores, eu aperto um botão aqui e... Ah lá, nós temos uma segunda tela no lugar do trackpad, véi É uma coisa meio louca Vou explicar pra vocês como isso funciona, mas antes vamos falar um pouquinho sobre o ZenBook Pro, né? Que ZenBook é esse? Na verdade, a linha de ZenBooks é uma linha de notebooks ultra leves, né? Compactos e portáteis que tem um investimento em beleza Já o ZenBook Pro, ele é um pouco diferente Primeiro que ele não é tão compacto, ele é uma máquina bem mais pesada do que os outros ZenBooks Mas como o nome já indica, é uma máquina Pro, né? Pra profissionais Essa máquina é voltada para criadores de conteúdo E apesar de levar o nome Pro, ele não insulta os criadores como outras marcas aí, né? Pra mim tá bem claro que o ZenBook Pro, ele é um concorrente direto ao MacBook Pro Só que ao invés da gente ter uma touch bar, ele tenta ir além colocando uma tela no trackpad Existem vantagens e existem desvantagens nisso que eu vou falar daqui a pouco Primeiro eu quero dar um geralzão pra vocês sobre a máquina, né? O ZenBook Pro, ele tem uma tela de 15.6 polegadas Tem um outro modelo mais básico, que tem uma tela de 14 polegadas Mas esse daqui é a tela de 15.6, ela é sensível ao torque Então é uma tela touch, certo? Com resolução 4K Mas aqui nós temos um investimento na fidelidade de cor Então é uma tela que tem 100% padrão Adobe RGB, 132% sRGB e ΔE-2 Quanto menor esse número, ΔE melhora Eles conseguiram menos... na verdade eles conseguiram quase próximo de 1 Mas eles estão anunciando menos 2 Então quer dizer, é uma tela que tem uma cor bem bacana pra você trabalhar com a produção gráfica Por exemplo, você precisa ter uma tela com uma boa fidelidade de cor E aqui eles investiram bastante nisso Então a tela é muito boa Nós temos aqui o teclado, que é um teclado bem confortável Uma estrutura sólida na máquina O leitor de impressão digital O trackpad, que também é uma tela de 6 polegadas E em termos de conectividade Aqui do lado direito nós temos um conector de força, uma HDMI e duas portas Thunderbolt Ou seja, nós temos três saídas de vídeo aqui O que possibilita que você conecte três monitores 4K nesta máquina Além da tela 4K que ele já tem Eu testei isso e funciona É um absurdo, mas funciona E aqui do outro lado nós temos duas USBs convencionais Um leitor de cartão microSD, que eu acho um pouco estranho Eu acho que seria mais conveniente o SD normal E um conector P2 pra fone de ouvido e microfone Como eu disse, ele é um pouquinho pesado Ele deve pesar uns 2kg, pelo que eu estou sentindo aqui Eu vi a especificação de 1.8kg, mas eu não sei se isso está certo Porque eu tenho a sensação que ele é mais pesado do que isso, né? Mas ele é relativamente fino Se a gente comparar com uma máquina de alto desempenho Que é a categoria dele Ele tem uma espessura legal Mas se a gente comparar com os ultra leves que estão por aí Os híbridos e tal Ele é um pouquinho mais grosso Então a gente tem que ter isso em mente Por dentro é onde as coisas começam a ficar ainda mais interessantes Nós temos aqui um processador Core i9 Caraca, hein? Tem uma GeForce, uma GTX 1050 Ti 16GB de RAM E 1TB de SSD Então, é claro, a GPU não é a mais parruda, né? Não chega na 1060 Mas pra uma máquina voltada pra produtividade É difícil a gente, às vezes, ter uma GPU A menos que ela seja gamer Então é interessante a gente ter a 1050 Ti Que ajuda em aplicações gráficas Aqui a gente tem o leitor de impressões digitais Pra segurança do computador E como vocês estão vendo Nós temos alto-falantes Harman Kardon Então não vamos confundir qualidade com potência Porque eu não achei o som muito alto Mas a gente tem uma boa qualidade Uma boa fidelidade de som Com relação ao teclado Nós temos as teclas com tamanho convencional Ele é bem firme Então não tem aquela sensação de afundar o corpo quando você aperta Não, é bem confortável de digitar Aqui em cima nós temos a barra de funções, né? De teclas de função Aqui tem a tecla FN Que ela tem uma trava com o ESC Então a gente aperta aqui Ou pra deixar as teclas de F1 a F12 Ou pra deixar as teclas de função rolando Então você alterna entre esses modos E ele também é, como vocês já perceberam, retroiluminado E aí nós chegamos na parte do Trackpad, né? Que se chama aqui Screenpad Então pelo que eu falei até agora Por essa descrição das especificações técnicas E por esse design também Que tem esse acabamento premium Dá pra perceber que o ZenBook Pro Ele realmente é digno de levar o Pro no nome, né? É uma máquina pra gente criar conteúdo profissionalmente É uma máquina pra profissionais Então só isso já seria o suficiente pra A gente ter um bom produto Mas a ASUS tá querendo ir um pouco mais, né? Um pouco mais além Eles não querem vender o mesmo notebook todo ano Eles querem colocar alguma coisa diferente Mesmo que não dê certo É isso que a gente vê, né? Quando a gente pensa na ASUS Por exemplo, eu tenho aquele notebook O Taishi 31 Que aquela máquina foi o primeiro notebook da ASUS Com duas telas Não esse, né? Que eu uso até hoje no Loopcast Mas não, deu certo É um negócio que acabou ficando um trambolhão Pra ser usado como um tablet e não pegou Então aqui o que eles estão fazendo É colocar esse conceito de segunda tela Aproveitando um espaço Que não gera um comprometimento Então tá aqui, ó O trackpad já tá aqui Vamos tirar aquele trackpad convencional Que não é smart, digamos assim E vamos colocar uma tela ali E algumas funções extras E você não tem um comprometimento Que não seja o preço Porque isso aqui não vai ser barato A gente não sabe o preço ainda Mas obviamente não vai ser barato Com esse tipo de tecnologia Então você tirou alguma coisa E colocou alguma coisa melhor E não é o caso, por exemplo Do Touch Bar do MacBook Que você tira da tecla S Que as teclas de função aqui em cima E substitui com aquela barrinha Ali você tem um comprometimento Então eu acho que esse design Ele é interessante Mas vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer Com esse Screen Pad Primeira coisa que vocês precisam saber É que a gente tem quatro modos de função Então na tecla F6 A gente tem o botão do Track Pad E aí você tem o modo Screen Pad O modo Extension Display O modo Traditional Touch Pad E o modo Touch Pad Disabled Obviamente se eu ativar esse último Aqui fica desabilitado A gente está acostumado Com essas duas últimas opções Ou ele desliga Ou ele liga Quando ele está ligado Nesse modo normal Ele funciona como se fosse Um Track Pad Então você pode arrastar Você tem o clique no lado direito Você tem o clique no lado esquerdo Você tem a sensação De que ele é um Track Pad normal Se eu te der isso daqui E não ativar a tela Você vai dizer Pô, é um Track Pad normal De um notebook Então não rola aquela sensação De falta de precisão Até porque ele tem a certificação Da Microsoft De Precision Track Pad Então aí a gente tem Os dois modos inteligentes Então quando a gente ativa Esse modo Screen Pad Você já deve ter percebido Que acendeu uma tela aqui O papel de parede Então por padrão Ele vem com esse papel de parede Você pode trocar Pode deixar preto O que eu acho mais interessante Mas vamos lá Quando ele está nessa função Screen Pad Ele ainda é um Track Pad convencional Então vocês estão vendo aqui Que todas as funções De Track Pad Eu consigo executar aqui normal O clique, o toque, o scroll, etc Mas nós temos algumas funções a mais aqui Como por exemplo Vocês estão vendo aqui Essa barrinha aqui em cima Se eu puxar lá pra baixo Eu tenho acesso A alguns aplicativos Então esse Screen Pad Ele roda aplicativos Independente do Windows Mas conectados ao Windows Vocês vão ver Então por exemplo Eu tenho aqui um player de música Se eu tocar aqui Eu abro o player Aí eu dou play aqui Está tocando uma música O áudio é bacana mesmo Posso fechar esse aplicativo Posso abrir outro Tem uma calculadora Tem aqui Atalhos Uma tela de atalhos Aqui pra você abrir alguma coisa Aqui no Windows Por exemplo Se eu apertar aqui o Chrome Ele já abre aqui Uma janelinha do Chrome Eu tenho também Um calendário Conectado à sua conta Da Microsoft No Windows Então você pode ver Os seus compromissos Rapidamente aqui E eu tenho por fim aqui Um aplicativo Que é uma extensão Do teclado numérico É uma extensão do teclado É o teclado numérico aqui Que você pode De repente está fazendo muita conta Você pode usar aqui Então A gente tem por padrão Esses cinco aplicativos Tem o de atalho A calculadora O player de música O calendário E o teclado numérico Que são na minha opinião Gimmicks São aplicativozinhos Muito básicos Sabe Ah você tem um playerzinho De música Você tem uma extensãozinha Aí Ajuda no dia a dia Ajuda Mas não vende a ideia Do screenpad O que realmente vende a ideia É que a Asus Vai abrir Essa plataforma Para que desenvolvedores Criem aplicativos Então quando a gente Vem aqui nas configurações Por exemplo Está escrito aqui já Get more apps Então você vai poder baixar Ele já abre aqui Uma lojinha da Asus Chama Asus Gift Box E aí você vai poder Baixar outros aplicativos E aí você tem realmente Uma Mais funcionalidade Porque só essas coisinhas Básicas aqui É legal Mas não Não vende a ideia Aqui a gente já tem Algumas integrações Do screenpad Como por exemplo Se eu abrir aqui O Chrome Com um vídeo do YouTube Eu tenho aqui embaixo O player do YouTube Bem similar ao que acontece Lá na touch bar do Macbook Então eu posso dar play aqui E aí o vídeo Vai reproduzindo Se eu tocar em alguma área Que não tem um botão Ele continua funcionando Como um trackpad Então não compromete A experiência de trackpad Apenas complementa E a mesma coisa acontece Com alguns softwares Do pacote Office Da Microsoft Essa parceria Já está feita E ele já vai ter Essa compatibilidade A Asus diz que Está trabalhando também Com a Adobe Para poder desenvolver Complementos por exemplo Por Premiere Para você ter atalhos rápidos Aqui na hora da edição de vídeo Ou alguns controles No Photoshop Mas eu dei uma sugestão Aqui para eles Para o time de engenharia Que a gente teve um contato Aqui nessa visita Aqui no escritório da Asus E eu sugeri Para eles Colocarem um aplicativo Já de Hotkeys Para você criar Os seus próprios atalhos Então por exemplo Se você edita em outro programa Que não é o Premiere da Adobe Você pode configurar Alguns atalhos aqui Então vamos ver Se vai Quando for lançado Ele já vai ter essa função Porque aí você mesmo Pode personalizar o ScreenPad E aproveitar ao máximo Esse recurso Então por enquanto O ScreenPad Com os aplicativos que vem É meio besteira Não dá para aproveitar muito E por fim Nós temos O meu recurso favorito Desta telinha aqui Que é o modo Extension Display Quando a gente ativa Esse modo Extension Display A tela O ScreenPad Essa telinha de 5.5 polegadas Vira um segundo monitor Conectado ao Windows Então essa daqui É a tela primária E essa daqui É a secundária Quer ver? Então olha só Identify 1 e 2 Então são duas telas Do Windows Na configuração padrão Aqui ele vem com a tela 1 em cima E a tela 2 embaixo Mas a gente pode Reorganizar do jeito Que a gente quiser Aqui virtualmente Então nós temos Essa telinha de 5.5 polegadas Sendo usada Como uma extensão Da sua tela primária E em termos de controle Continua sendo o Touchpad Então aqui não é Uma tela sensível ao toque Para você usar o Windows Até porque tudo ia ficar Muito pequeno E você não ia ter precisão Nenhuma Então você usa Como um Trackpad Mas a diferença É que você tem Um controle meio louco Então eu posso por exemplo Pegar isso aqui Eu estou trazendo A tela aqui para baixo E eu coloquei A tela aqui Olha isso Isso é muito legal Porque as possibilidades Com isso São infinitas Isso é o que mais Me chamou a atenção Porque aí você não depende De aplicativos Para você aproveitar Essa funcionalidade Da tela Você pode jogar Qualquer coisa aqui embaixo Então no caso De uma edição de vídeo Que eu cheguei a testar Você pode Colocar o editor de vídeo Aqui Bota a timeline Em tela cheia E põe a tela de preview Aqui embaixo Eu testei isso É bem legal Apesar de que Não é tão legal Quando você ainda tem Que colocar o dedo Aqui em cima Para ficar controlando As coisas É uma experiência Que é mais proveitosa Quando você está Com o teclado aqui E o mouse Aqui do lado E você consegue Enxergar a tela Sem ficar colocando O dedo em cima dela Então eu achei Bem bacana Para mim Como quem gosta De coisas diferentes E quem edita Vídeos em um notebook É bem legal Você ter essa possibilidade De ter mais conteúdo Aqui De ter essa segunda tela Acima de tudo Sem comprometer o design Isso eu achei legal Mas é claro Tem que ver Se todo software Vai funcionar bem Vai entender Isso daqui Como uma segunda tela Esse teste Precisa ser feito E aquela parte Screenpad Ainda precisa evoluir Para você poder usar Eu disse que Não tem nenhum comprometimento E de certa forma Não tem Porque colocar Um processador Inove aqui Uma tela que tem Essa fidelidade de cor 4K e touch E ainda Além disso tudo Uma segunda tela Vai encarecer Bastante esse produto Então a gente Não tem a data De lançamento E nenhum preço Mas assim Compara com uma máquina Gamer Ainda coloca Algumas coisas a mais Isso aqui vai ficar De dois mil Dois mil e quinhentos dólares A três mil dólares Será? É possível Ela é uma experiência Meio difícil Quando você fica Tentando controlar Alguma coisa Que está aqui Na tela Com o touchpad Porque ele fica Pequenininho Os botões Então você vai ficar Fazendo malabarismo Mas a ideia É você jogar Alguma coisa aqui Deixar reproduzindo Ou usar como Informações Ou você Usa o mouse Porque aí você Não tem esse problema Da precisão Então é um conceito Como eu disse Eu acho que vai ser caro Mas velho Olha o que dá para fazer Dá para assistir O lookcast No trackpad Enquanto você trabalha Isso não tem preço Tem preço na net isso? Não, até porque é de graça O lookcast é de graça Para a gente não é A gente está pagando Com salubridade Bem-vindo ao futuro Senhoras e senhores Uma telinha Cara, eu achei legal isso Vai ser caro Mas é interessante Será que pensou se vira a tendência Isso? Todo trackpad agora Vai ter tela? Trackpad ou touchpad? Como é que você fala? Então é isso aí pessoal Esse foi o meu primeiro vídeo Aqui com primeiras impressões Sobre o ZenBook Pro Um notebook interessante Então não sabemos ainda Quando ele chega ao mercado Nem quanto vai custar Apesar de que eu acho Que ele vai ser um pouco caro Como eu já disse aí E também eu não tenho Informações sobre a bateria Apesar de que Deve gastar mais Porque nós temos Duas telas aqui Perguntei para um engenheiro Aqui da ASUS Ele disse que Em torno de 10 horas de uso Mas assim Não é uma informação final ainda Então A gente tem que pegar isso daqui Versão final E testar para valer Mas comenta aí O que você achou Do ZenBook Pro Eu achei uma solução interessante aí E o que eu achei mais legal É que você colocou Um recurso a mais Sem ter um comprometimento Novamente Sem que seja o preço Porque vai ser mais caro mesmo Então se você gostou desse vídeo Clique em gostei Dê o seu joinha Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Apoie o nosso conteúdo Patrocinando o canal Tem um botão patrocina Aqui embaixo E nos vemos em breve Valeu galera E até a próxima